Auditiva, principalmente, né? E, não sei, quando eu tô sozinha e com medo, eu acho que Deus tá aqui. E a única maneira que Ele se expressa é através do som dos bichos, né? E aí, quando um bicho se manifesta do nada, eu acho que é Deus conversando comigo e eu respondo. É o único jeito. Essa é a minha principal relação. Ele se manifesta quando Ele quer, né? Essa coisa de entrar na água e os golfinhos virem até a ti. Ou a vaca mugir bem na hora que tu passa. Sei lá. Eu tô descobrindo isso também porque eu, né? Morava dentro de um apartamento a vida inteira. Porto Alegre. Faz uma toada pro povo daqui cantar. E lua, e lua, e lua, faz uma toada pro povo daqui cantar. E lua, e lua, e lua, faz uma toada pro povo daqui cantar. E lua, e lua, e lua, e lua, faz uma toada pro povo daqui cantar. E lua, e lua, e lua, e lua, e lua, faz uma toada pro povo daqui cantar. E lua, e lua, e lua, e lua, e lua, faz uma toada pro povo daqui cantar com o povo de lá. Gente que não se conhece, mas que não esquece o som que o maestro vê soar. Do lado daqui. Tem quero-quero. Tem aracuã, biguá, garça, e eles cantam todo dia de manhã. E como tem o mar e a montanha, é muito lindo que eles cantam de manhã. E já tem uma sinfonia de manhã logo cedo. É ótimo, perfeito pra gente se inspirar, né? Sair cantando e terminando as nossas músicas. E lua, e lua, e lua, e lua, e lua. Sim. E a mãe já me proteja, e a mãe já me proteja do mal. E a mãe já me carregue, e a mãe já me carregue pro mal. E a mãe já me navegue, e a mãe já me navegue. Me encante com o teu bem Me encante com o teu bem Pulse o meu tambor no teu pulsar Mostre-me o mistério desse mar Me encante com o teu bem Me encante com o teu bem E a mãe já me proteja E a mãe já me proteja do mal E a mãe já me carregue E a mãe já me carregue pro mal E a mãe já me carregue pro mal Olha o mar Ele nem tá bravo hoje Quando ele tá bravo o som tá muito forte Esse mar é... Tem uma personalidade muito forte Cada dia tá de um jeito E a gente tem que respeitar ele Aqui Diz o pescador Que... Na verdade todos os pescadores Dizem pra eu nunca entrar na água Mas eu entro mesmo assim Daí chega E vem aqui E vem aqui, ó Pulse o meu tambor no teu pulsar Mostre-me o mistério desse mar Quem encante com o teu bem Quem encante com o teu bem E vem aqui, ó Que a Embaúba floresça, que aracuã, cante bem cedo pra gente. Que a Embaúba cresça, que a Embaúba floresça, que passarinho leve bem longe a semente. Que a Embaúba cresça, que a Embaúba floresça, que aracuã, cante bem cedo pra gente. E pro mar, e pro mar, e pro mar E pro mar, e pro mar, e pro mar Eu sou bom Que a imbaúva cresça, que a imbaúva floresça Que aracuã, cante bem cedo pra gente Que a imbaúva cresça, que a imbaúva floresça Que passarinho leve bem longe a semente Que a imbaúva cresça, que a imbaúva floresça 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 E pro mar, e pro mar 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 Viva o blu Cuide desse mar Viva o blu Viva